Tem gente que pensa que os municípios estão nadando em dinheiro, mas na verdade eles estão afogados em problemas. É nos municípios que as pessoas querem encontrar um bom emprego. É lá que elas querem cuidar da saúde, transporte seguro para chegar ao trabalho e uma justiça verdadeiramente justa para todos. Infelizmente isso tudo custa muito dinheiro e a prefeitura não tem. A reforma tributária deveria trazer mais recursos e mais responsabilidades às prefeituras. Os municípios só receberam até agora poucos recursos e muitas responsabilidades. E com a crise econômica a arrecadação está caindo e os problemas aumentando. Por essa razão os governos federal e estadual tem a obrigação de devolver os recursos da prefeitura e investir mais nos municípios. Só assim as prefeituras podem resolver os seus problemas e sair do buraco. Legenda por Sônia Ruberti